Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir uma entrevista concedida pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, ele que fala no Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. Essa entrevista foi concedida no estado de São Paulo, em Aracanduva. Vamos acompanhar. É uma ação que faz parte de um programa liderado pela presidenta Dilma. Nós tivemos a semana passada todos os ministros visitando os estados brasileiros, as capitais, as principais cidades do país, com o objetivo de nós estarmos conscientizando a população da importância do combate ao Aedes aegypti, porque hoje é a única forma que nós temos de evitar que o vírus Zika possa continuar contaminando as brasileiras e os brasileiros, principalmente as brasileiras grávidas, gerando microcefalia. Então, para que a gente possa proteger as nossas crianças, é fundamental que a gente impeça a reprodução do Aedes aegypti. Portanto, é fundamental que a população destrua tudo aquilo que possa significar espaços de reprodução do Aedes. Então, esse é o principal objetivo e nós temos dito à população que nós fizemos o evento a semana passada, estamos fazendo o evento essa semana, mas o fundamental é que essa atenção e essa atuação da população seja continuada. Ministro, a defesa da presidente Dilma Rousseff apresentou ontem, a senhora acredita que esse caso vai ser encerrado, não vai prosperar? Olha, eu tenho plena convicção, eu tenho plena convicção de que não há nenhuma base legal para questionamento das contas da campanha da presidenta Dilma. Nós tivemos todo o cuidado possível na prestação de contas, mostramos que a campanha da presidenta Dilma arrecadou dentro da legalidade, com a maior transparência possível. Tanto é que já no final de 2014, as contas foram auditadas e aprovadas por unanimidade pelos próprios ministros do TSE. Ministro, você pretende fazer mais peças em televisão, rádio, jornal, revista, internet no combate ao mosquito? Vamos, nós vamos fazer campanhas informativas de conscientização enquanto for necessário. Nós precisamos derrotar o mosquito, porque derrotando o mosquito nesse momento nós estaremos protegendo as crianças brasileiras da microcefalia, portanto aquilo que precisa ser feito nós vamos continuar fazendo. Como derrotam esses mosquitos? Olha, 80% dos criadores, eles infelizmente ainda estão localizados dentro das residências ou dos locais de trabalho, portanto em áreas privadas. É fundamental nesse sentido que nós possamos conscientizar a população, para que a população todos os dias, todos os dias, se dediquem 10 minutos, 15 minutos, revisando as suas casas, os seus locais de trabalho, conversando com os vizinhos, com os parentes, porque se a população entrar nessa guerra, efetivamente nós vamos mostrar que o país é mais forte que o mosquito. O senhor falou de uma verba de 136 milhões do Ministério do Planejamento. O senhor sabe como é que está a destinação desse dinheiro? O governo vai terminar o ano, essa é a previsão, gastando aproximadamente 2 bilhões de reais com prevenção. Então a presidenta Dilma tem dito, não tem limitação de recursos nesse embate. Nós precisamos derrotar o Aedes, porque é a única forma de nós protegermos as crianças brasileiras da microcefalia. Olha, a presidenta Dilma tem orientado todo o seu governo a gastar o dinheiro público com racionalidade, com bom senso, com rigor administrativo, gastando bem. Agora é evidente que quando você está diante de uma situação onde as crianças, qualquer questão de saúde pública tem que ser priorizada, mas quando você está falando de risco de crianças indefesas, porque é um vírus que afeta o feto ainda antes do nascimento, agride o feto antes do nascimento, é evidente que nós temos que proteger as crianças brasileiras. Portanto, nesse sentido, não há limitação de recursos para que a gente possa vencer essa guerra. O senhor acha que a escolha do Pisciani agora fica afastada da possibilidade de impeachment? Não, o que afasta a possibilidade de impeachment é o não amparo legal para o pedido de impeachment. A legislação brasileira é clara, você só pode pedir impeachment quando você tem amparo legal. A lei é clara nesse sentido, o impeachment não pode ser um instrumento de guerra política, de luta política. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o impeachment está superado porque ele não tem amparo na legislação brasileira. E a CPMF, o governo vai insistir agora? O governo entende que é importante a CPMF para que a gente possa criar a estabilidade fiscal necessária, que nós estamos vendo não só as questões internas, mas também o mundo com uma imensa dificuldade de resposta à crise econômica que está cada vez mais se evidenciando. O mundo não consegue criar uma estabilidade econômica internacional. É evidente que nós temos as questões internas que precisam ser enfrentadas, mas o ambiente externo é muito desfavorável. É fundamental que haja equilíbrio fiscal para que a gente possa imediatamente retomar o crescimento econômico, a geração de empregos, que isso é muito importante para o nosso país. Essa foi a entrevista coletiva concedida pelo ministro Edinho Silva, na cidade de Aricanduva, no estado de São Paulo. Ele que participa hoje do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. E a sua participação também é muito importante. Durante todo o dia, ao longo da programação, a TVNBR vai acompanhar a movimentação em todo o país. Só com a participação de todos, é possível acabar com o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Outras informações você confere no site www.combateaedes.saude.gov.br. Você também pode participar da nossa cobertura especial. Envie fotos ou vídeos das ações contra o mosquito na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, pelas nossas redes sociais. O WhatsApp é o 6198602590. Ou também pelo twitter.com.br. Ou facebook.com.br. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR no Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. NBR. Transcrição e Legendas por Carta de Spera.